Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Oh, Tânia, Tânia, meu amor Oh, Tânia, meu amor E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Eu vou encontrar alguém pra comigo sair Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Eu vou encontrar alguém pra comigo sair Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio Vou curtir por aí Um novo amor que ainda existe em mim Sempre guardei pra um dia te entregar Somente agora que você já não merece Por isso mesmo vou sair Por isso mesmo vou sair, vou procurar Vou curtir pra valer Não precisa pedir Não precisa chorar Não precisa chorar Não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir Não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir não, esta noite eu saio, vou curtir por aí Um certo tempo passado, que não esqueço jamais, daquele triste momento Namorei uma garota, apaixonado por ela, me pedi em casamento Colocer lábios nos meus, com jeito apaixonado, ela então me revelou Ser um momento difícil, pois já tinha compromisso, assim ela me falou Este meu coração, é um coração bandido Está sempre arrependido, das loucuras que me faz Este meu coração, é um coração bandido Está sempre arrependido, das loucuras que me faz Tu encostou sua cabeça, lentamente no meu peito, e começou a chorar Disse está arrependida, pois nunca em sua vida, pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada, me pediu que perdoasse, sua cruel vacilada E apartando a minha mão, disse adeus e foi embora Esse coração estourar, ainda vai me liquidar Este meu coração, é um coração bandido Está sempre arrependido, das loucuras que me faz Este meu coração, é um coração bandido É um coração bandido Está sempre arrependido, das loucuras que me faz Este meu coração Saí naquela noite, somente pra encontrar você Andei por todos os lugares, mas não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa, chegando encontrei você Ao lado de outro alguém, curtindo o amor pra valer Naquele triste momento, os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra, e pedi força a Jesus Mas se eu soubesse mulher, que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você, meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar, tudo aquilo que você me fez Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Mas se eu soubesse mulher, que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você, meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar, tudo aquilo que você me fez Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com o amor Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Oh amigo, veja só sua cabeça Que vem brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa Amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Eu juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Eu juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Viver só no abandono Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Viver só no abandono Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Essa mulher não tem dom Essa mulher não é sua Você pode acreditar Viver por aí jogando Sem carinho amando nada Sem ninguém pra lhe amar Viver por aí jogando Sem carinho amando nada Sem ninguém pra lhe amar A minha vida nesse mundo é só sofrer Estou sozinho, tristonho, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher A minha vida nesse mundo é só sofrer A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto amo sei que agora não me quer Estou sozinho, tristonho, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher Meu Deus Em pena do meu sofrer Em pena do meu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus Em pena do meu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Que falta eu sinto dos beijos que ela me deu Ontem eu vi Ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Meu Deus Meu Deus Em pena do meu sofrer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus Em pena do meu sofrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Em pena do meu sofrer Meu Deus Em pena do meu sofrer Não deixe ela me esquecer Meu Deus Em pena do meu sofrer Meu Deus Meu Deus Tem tantas histórias de amor Que todos falam pela vida fora Que todos falam pela vida fora Mulheres reclamando a sua sorte Porque seu amor Quem tem um amor Quem tem um amor Quem tem um amor para sofrer Um dia meu passado foi feliz Só eu que nunca tive novidade Eu sou aquele alguém que ninguém viu Só eu que nunca tive novidade Eu sou aquele alguém que ninguém viu Eu sou a bola que ninguém chutou O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou a bola que ninguém chutou O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou a bola que ninguém chutou O fruto deste amor que foi desfeito Eu sou a consequência do pecado Desenho que o pintor não fez direito Eu sou aquele disco da gaveta Que o louco tão trancou pra não tocar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Eu sou aquele homem de boleta Que a vida lhe obrigou a caminhar Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu marido Serei o seu novo amor Serei o seu marido Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Verei o seu marido Serei o seu amor Te levarei comigo Serei o seu marido Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Eu lembro aquele dia E você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você Tinha outro Em meu lugar E vi que você Tinha outro Em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar Eu lembro aquele dia Que você Que você me chamou de lado E falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você Tinha outro Em meu lugar E vi que você Tinha outro Em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Semana passada eu te escrevi E até hoje Não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar Posso morrer Posso morrer de paixão Olha meu amor Você bem sabe Que eu Quando amo Quando amo é pra valer Por isso eu te peço Meu benzinho Por favor Não me deixe mais sofrer Olha Olha Quero, quero, quero Quero te amar Eu Quero, quero, quero Quero te beijar Ei Quero no teu braço adormecer E desta noite Nunca mais vou esquecer Semana passada eu te escrevi E até hoje Não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar Posso morrer de paixão Na semana passada eu te escrevi E até hoje Não chegou resposta não Por isso eu te peço Meu benzinho Por favor Não me deixe mais sofrer Olha Olha Quero, quero, quero Quero te amar Eu Quero, quero, quero Quero te beijar Ei Quero no teu braço adormecer E desta noite Nunca mais vou esquecer Olha Quero, quero, quero te amar Eu Quero, quero, quero te beijar Olha Quero, quero, quero te amar Eu Quero, quero, quero te beijar 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 Quero, quero te beijar Quero, quero, quero te beijar Quero, 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 quero te beijar Quero, 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 quero te beijar Quero, 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 quero te beijar Quero, 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 quero te beijar Vou embora pra bem longe, vou sumir deste lugar. Já tentei ficar aqui, não posso me controlar. Alguém que foi minha esposa, me deixou na solidão. Ou se fica abandonada, sem carinho, desbraçada, anda nesta escuridão. Ou se fica abandonada, sem carinho, desbraçada, anda nesta escuridão. Tinha tudo o que queria, quando morava comigo. Tinha tudo o que queria. Quando morava comigo, sei que hoje andai chorando. Pelas calçadas rolando, chamando por seu marido. Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é. Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é. Tô vivendo numa boa, e você perambulando, nas portas de cabaré. Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é. Tô vivendo numa boa, e você perambulando, nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa, e você perambulando, nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa, e você perambulando, nas portas de cabaré. Eu, estou aqui pra te pedir mais uma vez. Quero, que você volte pra ficar nos braços meus. Eu, já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Mas, não consegui, aumentou mais o meu sofrer. Cada dia que passa, aumenta meu tormento. Você não me sai do pensamento, é grande demais o meu sofrer. Cada dia que passa, aumenta meu tormento. Você não me sai do pensamento, é grande demais o meu sofrer. Eu, estou aqui pra te pedir mais uma vez. Quero, que você volte pra ficar nos braços meus. Eu, já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Mas, não consegui, aumentou mais o meu sofrer. Cada dia que passa, aumenta meu tormento. Você não me sai do pensamento, é grande demais o meu sofrer. Cada dia que passa, aumenta meu tormento. Você não me sai do pensamento, é grande demais o meu sofrer. É como diz o grande cantor. Amado Batista Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Ouvindo esta música eu conheci um alguém Que o destino não me deu o direito de ter Que o destino não me deu o direito de ter Tivemos apenas uma noite de amor E nada mais E você me falou Tantas coisas bonitas Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor De repente você se esqueceu E de nada lembrou De repente você se esqueceu E de nada lembrou Sobre o nosso amor Onde está você Que nunca vem Sobre o nosso amor 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 Eu sou um amor Eu sou um amor Vou te amar Até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela Na janela do seu apartamento Na janela do seu apartamento Você que tem toda a morda minha Luz, riqueza e alegria Não se lembra Desse sobe sofredor Que é só pincular o teu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece este amor Juro de amor Juro de amor Juro de amor Que não vou te esquecer A minha vida sem você A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Volta pra mim Eu sou um amor Eu sou um amor Vou te amar Eu sou um amor Ai Ai Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença Minha doença Eu sou um amor 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 Foi algo triste que comigo aconteceu Ainda ontem alguém veio me contar Que o alguém que eu tanto amava faleceu O que me resta é a solidão malvada E as lindas flores que colhemos no jardim E o lenço branco manchado no porta-luva Foi a lembrança que ela deixou pra mim E o lenço branco manchado no porta-luva Foi a lembrança que ela deixou pra mim De madrugada triste Quando aconteceu Na curva um acidente E nele o meu bem morreu De madrugada triste Quando aconteceu Na curva um acidente E nele o meu bem morreu Não me pergunte por que é que estou bebendo Foi algo triste que comigo aconteceu Ainda ontem alguém veio me contar Que o alguém que eu tanto amava faleceu O que me resta é a solidão malvada E as lindas flores que colhemos no jardim E o lenço branco manchado no porta-luva Foi a lembrança que ela deixou pra mim Foi a lembrança que ela deixou pra mim E o lenço branco manchado no porta-luva Foi a lembrança que ela deixou pra mim Que madrugada triste Quando aconteceu Na curva um acidente E nele o meu bem morreu Que madrugada triste Quando aconteceu Quando aconteceu Na curva um acidente E nele o meu bem morreu Que madrugada triste Quando aconteceu Na curva um acidente E não fosseam E aí